Faltando poucos dias para a estreia no Mundial de Clubes, o Sada Cruzeiro realizou um teste contra a seleção brasileira, que atuou com o time mesclado. Da equipe principal comandada por Bernardinho, apenas Leandro Vissoto e Mário Júnior estiveram em quadra. O Sada Cruzeiro foi com força total e venceu por 4x7x1, parciais de 22x25, 25x17, 25x18, 25x23 e 15x8. O encontro que foi realizado no ginásio do Mineirinho, palco do Mundial, teve uma nota negativa. A lesão do ponta cubano Leal, que se contundiu ainda no primeiro set. Após um ataque, ele torceu o tornozelo e teve que sair de quadra amparado pela comissão técnica. Nos próximos dias, exames serão realizados para saber a gravidade da lesão. Quem pode ocupar a vaga de Leal é o venezuelano Luiz Dias, que garante estar preparado se for acionado pelo técnico Marcelo Mendes. A comissão técnica falou que ele tinha que fazer a ressonância magnética. A gente espera que ele possa estar bem para os jogos do Mundial. Mas ainda não falaram um resultado do exame. Todo mundo está torcendo para que ele se recupere e possa voltar pronto em quadra. Mas se o Marcelo precisar, eu sempre estou aí à disposição do time para jogar. Com o time mesclado, a seleção brasileira não esteve em seu melhor momento. A expectativa é de um melhor desempenho no segundo encontro, marcado para esta quinta-feira. Nosso time tem jogadores sub-23, a maioria juvenil também. Então, a garotada que está chegando agora, então acho que ver alguns ídolos do outro lado também. Mexe um pouco. Nós não tivemos o nosso melhor, mas espero que amanhã passe essa coisa da estreia, de jogar num jornal grande no Mineirinho, contra uma equipe extremamente campeã, melhor equipe do mundo no momento. Espero que amanhã a gente possa fazer um jogo melhor. O Sada Cruzeiro estreia no Mundial de Clubes na segunda-feira, dia 5, contra o Guainabo Match de Porto Rico, às 20h. O time mineiro defende o título mundial conquistado no ano passado. O Sada Cruzeiro estreia no Mundial de Clubes na segunda-feira, dia 5,